... ... ... ... ... ... ... Eu estava com saudade de acordar com você, Sila. Eu também. Fiquei com tanto medo de te perder. Me perguntei como seria sem você O que eu diria ao Bedirã Que histórias eu iria contar para ele Mas não consegui Nenhuma resposta Não tem respostas sem você Você vale todas as respostas E é só isso que eu sei Eu sinto a mesma coisa, Boran Quando você não está assim ao meu lado Me perguntei muitas coisas no hospital Mas não achei resposta Eu quero te ver sempre que eu acordar Eu sou feliz de ter você comigo Sempre aqui do meu lado Eu sou feliz de estar com você, Boran É um sentimento tão bom Ele ficou com ciúme Ele está certíssimo Bom dia, filho Vem com a mamãe Deixa eu te dar um beijo Estou indo, Ash Ai, que cheiroso Ah, não quis incomodar Mas tem alguém querendo ver o senhor Quem é Ash? O nome dele é Osman Tudo bem, estou indo Está bem Ele acabou de aprender Faz de novo, filho Eu já volto Ô pai, o senhor esqueceu mesmo da promessa? Que promessa? Não fiz promessa nenhuma Ô mãe O que é? Lembra que perguntou da arma? Que arma? Aquela que perguntou Eu não perguntei nada Você está mentindo? Eu não estou mentindo, não Emir Me diga com calma Que arma é essa? O senhor não se lembra, pai? O que eu teria para lembrar? Eu não me lembro de nada Que arma é essa, filho? Meu pai adorava armas Ele viu nos filmes E estava fazendo Fazendo o quê? Tudo bem, Emir Eu compro um celular E você terá duas câmeras Está bem assim? Então o senhor se lembra Lembra do quê, hein? Nada, mãe Meu pai já entendeu O que eu estava falando Vocês estão ficando malucos Eu não estou entendendo Nada do que estão falando Ô mãe Eu vou fazer um filme E o meu pai vai ser a estrela Então eu preciso De um celular com câmera E ele vai comprar Não é mesmo, pai? Vou sim Já disse que vou Mas acho bom Encerrarmos esse assunto Seu moleque Meu querido filho lindo Meu filho lindo Eu vi o senhor Chelyu ontem Ele não me reconheceu Ele não se lembra de nada Eu acho que deve ter Alguma coisa errada com ele Não se preocupe Eu vou cuidar disso Desculpe, Arra Não quero te incomodar com isso Imagina Mas temos que manter isso Em segredo, senhor Osman Tudo bem, Arra Só eu, o senhor e Deus Sabemos disso Tudo bem, então Obrigado Obrigado, Arra Que burro Mas você é muito burro mesmo, Chelyu Não bastava perder o seu dinheiro, não é? Tinha que perder o dinheiro dos outros também Tudo bem, Chelyu O que passou, passou Nós vamos resolver isso O problema é que eu não sei o que vou fazer agora Não se preocupe com isso Ninguém está te pressionando O que é que eu vou dizer ao Boran? Como vou olhar para ele? Chelyu, tenha calma Nós devemos falar com a Sila primeiro Ela já tem muitos problemas Não quero incomodá-la mais com minhas burrices, Bedar Nossa, vocês estão conversando bastante Posso saber do que estão falando? Nós só estamos conversando um pouquinho Onde você vai? Eu vou visitar a Sila Nós ainda não conseguimos conversar Tudo bem Diga um oi por nós, viu? Tá bom, então Eu vou embora Precisa dizer tchau Tchau, mãe Bedar Minha linda Nora Tchau Não se preocupe Vai ficar tudo bem Você vai ver O que houve, Boran? Nada demais Negócios Ele me procurou na empresa E veio até aqui Porque eu não estava lá Mas já está tudo resolvido, Sila Deixa que eu pego ele Não precisa, Aisha Eu estou com saudade Tá bom Vamos sentar aqui Ah, o senhor precisa de algo? Não, Aisha Eu vou sair Tudo bem, então Sabe o que Aisha fez com o Rosseyn? Não, o que foi? Ele pediu uma data para o casamento E ela falou 29 de fevereiro O que? 29 de fevereiro? Não acredito que estou ouvindo isso E o melhor é que o Rosseyn não percebeu E acertou Isso é sério? Vamos ver como é que isso vai terminar Os pais seguiram o nosso conselho Alguns seguiram sim Outros ainda resistem Tem que convencê-los Não estamos falando para não estudarem Mas não podem mandar as crianças para a escola Sila Se eles resistirem, nós vamos falar de um jeito que eles vão entender A escola precisa ser fechada Todos vão ver o nosso poder Inclusive o Boran Meu pai? Venham, sentem-se Pai Nós viemos contar uma coisa para o senhor O que foi? Acontece Que o divórcio já está finalizado Ah, que bom Desejo o melhor para vocês Obrigada, nós conseguimos isso graças ao senhor Não precisa agradecer Então agora nós Já não temos mais problemas Para nos casar Isso é bom Mas preciso falar com a família da Cheren Eles vão ficar felizes Podem se encontrar quando quiser Ótimo, vai ser bom Vamos marcar para logo Está bem Eu vou ao aeroporto comprar passagens para Istambul Ótimo Isso vai ser bom Hassan Já resolveu tudo? Então eu vou até aí Aish Sim, senhora Disse a Hussein que se casaria 29 de fevereiro? Eu juro que não fui eu, senhora Foi o Hussein Como assim, Aish? Senhora, ele perguntou e eu respondi Então ele disse que o casamento seria nessa data Eu não acredito E você não poderia ter dito Outra data não é possível Você precisa pensar melhor Eu só estava brincando Mas o Hussein achou que fosse sério, senhora Aish Quatro anos é muito tempo E se ele conhecer outra pessoa? Você acha que ele vai esperar por você? Acho melhor você pensar É mesmo A mãe Bedar tem toda a razão Nunca se sabe o que pode acontecer O que eu fiz? O que eu fiz? Pois é Mas o café está bom Aproveitem É, vai fazer para a sua sogra Verdade Só daqui a quatro anos Aves os seus pais Para que não os incomodemos Isso é problema seu agora Se por acaso ele disser não Ninguém vai fazer ele mudar de ideia Não fale isso O senhor juiz aposentado gosta de xarope de roma Nem pense nisso Dá náuseas nele Ah, então Eu compro joias para sua mãe Eu vou pedir para o Abai preparar uma bem especial Não A minha mãe tem alergia a joias Senhorita advogada Então o que nós vamos fazer? Isso nós vamos ver Eles já conhecem você muito bem Verdade O que eu vou dizer ao Boran? Pois não, Arra Chelyu Eu quero falar com você Sim, Arra O que houve? Não é nada ruim Não se preocupe Mas podemos falar fora de casa? Tudo bem, Arra Pode ser fora de casa Eu já estou chegando aí Você pode ir saindo? Está bem Eu já estou indo Como você pode fazer essa piada? 29 de fevereiro Você queria isso Agora vai ser daqui a quatro anos O que eu vou fazer? Vou seguir pela montanha Ou vou seguir pelo mar? Ah, eu já estou falando idiotice de novo Não tem mar em Mardin Você merece isso, Aish Você merece O que você merece, Aish? O Zane Por que? Deixa Deixa Por que você chega em silêncio assim? Por que você não diz nada? Você ouviu alguma coisa? Não Me diga a verdade Eu juro que não ouvi nada Acabei de chegar Tudo bem O que é? Olha só, Aish Por favor, eu peço que mude a pergunta do aniversário Sim O que vamos fazer? Escolhe uma mais fácil O Zane Me diga como é que eu vou saber se é fácil ou é difícil pra você isso? Ah Ah Tá bom, então vou te dar uma dica Tá, tudo bem Você sabe que eu sou motorista Que tal você perguntar sobre isso? O Zane Eu não sei nada sobre carros O que você acha que eu posso perguntar? Tudo bem Vamos Come, meu amor Cadê a Aish? Eu pedi um pano pra ela? Não pergunte Ela está bem confusa Não só ela, Sila Os dois estão confusos Se não nos envolvermos, eles não vão se casar nunca Graças a Deus Consegui 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 O Zane Fala baixo, por favor Por favor Aish, como vou falar baixo? Eu consegui Eu consegui Eu consegui Eu não acredito nisso Aish Ah, o Zane Ele conseguiu Quer dizer, responder a pergunta O quê? É É Vai, conta logo É Eu perguntei uma coisa e ele conseguiu acertar É? O quê? Era uma pergunta pra mudar a data do casamento Quer dizer, eu perguntei do meu aniversário e... Quando ele errou, eu resolvi mudar a pergunta E qual era a pergunta? Eu perguntei qual era o desenho de uma placa de pista bloqueada Ele acertou Falou como era Perguntou sobre pista bloqueada porque ele não acertou seu aniversário? Sim, senhora Se eu fosse você, perguntaria outra coisa também Não, senhora Sila É que ele acertou alguma coisa dessa vez Não vamos mudar Quer dizer, não pretendo Tá bom, tudo bem, deixa pra lá Deixa que eles se testem sobre essas regras de trânsito, né? O homem que te enganou me escreveu uma carta O que fugiu para a Inglaterra? Exato E ele sente muito por... Não poder te devolver o dinheiro Claro que não pôde É um canária Mas eu vou achá-lo Esqueça isso, Thielio Já passou É por isso que eu vim aqui Porque ele mandou o dinheiro para a conta da empresa Pode pegar Como isso aconteceu? Eu não sei o que houve entre vocês Mas ele mandou o dinheiro pra mim Eu acho que esse problema já está resolvido Obrigado, Arra Não posso aceitar esse dinheiro Por que não? Porque você deu esse dinheiro para comprar a casa É seu Mas eu não te dei esperando receber de volta Pegue, por favor Não posso, Arra Não posso explicar para Bedar Esse é um assunto especial Por isso eu não quis falar em casa É só entre nós É um pedido meu Por favor É como se fosse um empréstimo E me devolva quando puder Ou quando quiser Aceite isso, por favor Obrigado, Arra Estou atrasado A Sila está me esperando Vamos, eu te levo Tudo bem, Arra A Sila está me esperando Você vai ser o irmãozinho mais velho Você gosta disso? Está feliz também, filho? Atenda, Sila Alô? É a esposa dele Boa noite Obrigada Claro, eu vou passar pra ele Um minuto Pode falar Hoje eu vi um milagre Que milagre? Eu vou dizer, Bedar Mas não conte para ninguém O Boran não pode saber O que é? Fale logo Hoje eu me encontrei com o Boran Ele me ligou Ah Sabe aquele homem Que pegou o dinheiro e fugiu? Sim, ele fugiu para a Inglaterra Ele escreveu para o Boran E mandou o dinheiro pra ele O quê? Como isso aconteceu? Ele estava com vergonha De falar comigo É? Então escreveu uma carta Para o Boran E depositou o dinheiro Na conta dele E o Boran me deu Tchê Liu Tem alguma coisa errada nisso Eu também achei que tinha alguma coisa errada Mas ele mostrou o envelope Eu não tinha dito nada para o Boran antes Você disse? Não Então é verdade E por que você não recusou o dinheiro do Boran? Eu insisti, mas ele não aceitou Então ele encontrou uma solução Ele disse que eu poderia devolver o dinheiro quando pudesse Disse que era um empréstimo Não me olhe assim, Beda Você entendeu, não entendeu? Claro que entendi É que tem sempre Alguém salvando a gente Você se deu bem O dinheiro voltou O que mais a gente pode querer? Que tal fazer um café para nós? Tá bom, eu vou Boran Ele falou sobre um incêndio O que aconteceu? Tentaram botar fogo na escola Mas não aconteceu nada E por que você não me contou? Eu não queria te chatear O Abaixo estava lá e apagou o fogo na hora Quem pode ter feito isso? Como podem querer isso? Ai meu Deus Vem cá, filho Tá tudo bem Como assim não tem ninguém? Não tem ninguém, Bora Só algumas crianças e professores A escola Ela está vazia Precisamos fazer alguma coisa Tudo bem Eu vou levar a Sila para o hospital E eu vou parar aí logo depois Entendeu, Abai? Ah, bem-vindo, Sr. Emil Como é que foi a aula hoje? Bem Olá, meu filho Está com fome? Não, mãe Beda Vá até ali Está bem Aqui está bom, Sr. Emil? Ah, tem ajuste automático Não se preocupe É Olha, o celular com câmera Espere, filho Estou tirando uma foto da sua mãe Tá bom, pai Mas eu tiro É meu, não é? É nosso Eu uso o celular E você tira fotos, tudo bem? Tá bom O meu pai comprou o celular que eu queria E é de alta resolução Emil, tire uma foto minha e do seu pai Anda Vai pra lá Pra lá Vamos, sorria, Sr. Emil Atenção, sorria Pronto Bora Quero passar na escola Antes de ir ao hospital Agora não, Scylla Nós prometemos ao médico Mas nós não marcamos hora Olha E não vou sossegar antes de ver Eu disse que não aconteceu nada O Abai apagou o fogo rapidamente Eu quero ver, Bora Está bem Vamos até lá Está bem, vamos até lá E aí, como vão? Vão entrar na aula? A Scylla quis passar na escola Antes de ir para o hospital Ah, que bom Como pode ver, está tudo bem, Scylla Aqui está tranquilo As crianças estão bem Os professores estão bem Está tudo em ordem Abai Onde foi o incêndio? Ela já sabe Scylla Não precisa se preocupar Eles não prejudicaram a escola A gente estava aqui por pura sorte O Abai apagou o fogo na hora Eu não consigo acreditar nisso Essa escola é para todas as crianças Só aquelas estão aqui? Pois é Só estas Nossa Coitadas Scylla Vai ficar tudo bem Ninguém vai prejudicar a escola Na verdade, eu sei o que fazer Tudo vai acabar Quando obedecermos as regras Bora Vá Leve a Scylla ao hospital Eu cuido disso Eu já sei o que nós temos que fazer Ah Podem acreditar em mim Eu vou cuidar disso Vai cuidar como? Bom, eu não ia contar Até conseguir os resultados Mas já que perguntou Eu consegui algumas provas Que provas? Alguém viu quem tentou colocar fogo aqui na escola O que eles fizeram foi errado Mas vamos resolver isso logo Por que não me contou, Abai? Porque eu queria fazer uma surpresa Queria contar depois que resolvesse Você sempre cuida de tudo Eu só quis resolver isso sozinho Vamos, irmão Leve a Scylla Para o hospital Tá, aguardo informações Tudo bem Abai? 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 Como vai resolver isso? Vamos Para onde? Vamos para casa Olhe para mim, Mevlut Por que você ainda insiste Em levar o seu filho À escola Scylla? Ainda disse que vai denunciar Para a polícia Eu já disse, Sr. Ali Eu quero que o meu filho estude Até hoje Temos muitos problemas Por causa da ignorância Minha família inteira Morreu por causa da tradição Se eu não deixar o meu filho estudar Ele vai ficar ignorante E vai morrer Eu não vou deixar Você não sabe que ninguém se beneficia Com a escola Scylla? Todos entenderam Menos você Eu não me importo com suposições, Sr. Mas todos sabem Que o Boran Arra fez pelo clã Deus abençoe ele Já chega, Mevlut O conselho Decidiu tirar as suas terras de você O que eu vou fazer Sem as minhas terras, Sr. Ali? Não vou ter dinheiro nenhum Pois é bom pensar bem nisso Ou você proíbe o seu filho de estudar Ou perde suas terras Tudo bem, Sr. Ele não vai pra escola Ah Uma decisão sábia Alô, Chivan Sim, Sr. Leve alguns homens fortes até minha casa E rápido Está bem, Sr. Não diga a ninguém Nem o Boran Quero que mantenha segredo Sim, Sr. Abai, o que foi? Não é nada Você não vai me dizer? Peridi, fique fora disso Tudo bem? Tudo bem Não fale nada para ninguém Fique em casa até eu voltar Está bem? Abai Eu estou com medo Não precisa ter medo Fique em casa Eu sei o que estou fazendo Eu não ia prever isso Eu não ia prever isso, Scylla Como assim, Boran? Eu vi muito bem Não tem ninguém na escola Onde é que estão as outras crianças? Scylla O governo protege esse país Se for preciso Vamos falar com o diretor nacional da educação Ou até mesmo com o governador Eu prometo que a escola vai ficar cheia de novo Você vai ver, Scylla Pode apostar Passamos por muitas coisas Ninguém vai nos deter Não vão nos parar Bom, então é isso Agora está tudo encaminhado Meus mais sinceros desejos são que Deus o abençoe O que é isso? Como é que você entra assim na minha casa, seu bandido? O senhor me conhece muito bem Por acaso achou que ia escapar dessa? Você acredita mesmo que o magnífico ancião do clã vai ter medo de você? Exatamente Olha, Sr. Ali Eu nunca apontei uma arma Ou atirei em alguém O Boran me deu isso Para me proteger Quando eu a segurei pela primeira vez Foi pelo bem E tudo terminou bem Eu estou segurando esta arma agora também pelo bem Para que tudo acabe da melhor forma Saia já da minha casa Ou vai se arrepender Sr. Ali A escola que o senhor tentou incendiar Foi construída pelo Boran e a esposa dele O senhor leu a placa Escola primária Sila Agora eles estão tristes com o que aconteceu Mas o que o senhor fez? Tentou colocar fogo na escola Olha, Sr. Ali Eu Considero muito o Boran Não vou ignorar A tristeza dele e a da Sila Vou entristecer Quem os entristece Quem fizer a Sila chorar Vai sangrar, entendeu? Por isso agora O senhor vai ter que vir comigo Isso é inaceitável Você fazer uma coisa dessa Saia já da minha casa Levante, Sr. Ali Levante! Eu disse para levantar Pense bem Pense bem Você vai pagar bem caro por isso Você também Vamos lá E aí E aí O senhor tem uma hora para fazer o que eu disser Ou então Eu te mato Sem nem piscar Entendeu Eu te mato Eu te mato Por que o abai ligou? Nem imagino Ele não disse nada? Ele disse para irmos para lá O abai está esquisito Não estou entendendo ele Vamos ver quando chegarmos Isso Queridos pais Muito obrigado por virem O senhor Ali quer falar com vocês E ele pede que não interrompam o discurso dele O que o senhor Ali tem a dizer É do interesse de todos vocês Eu tenho certeza disso Chame o senhor Ali Queridos pais Tenho algo a dizer Tenho algo a dizer Eu soube Que não estão deixando que seus filhos venham até a escola Isso não é bom As crianças precisam estudar As crianças precisam estudar para servir bem ao nosso país Ou vão ser contra a tradição E dessa forma Se transformarem em pecadores Mandem Os seus filhos Estudarem A escola é o único lugar Em que eles podem fazer a diferença E seguirem nossos costumes Não importa que sejam meninos ou meninas É isso que tenho a dizer Ouviram o senhor Ali Ele disse claramente Tudo o que queria dizer O senhor Ali É um homem muito generoso Não poderia ser o ancião do clã Se não fosse assim Ele nos surpreendeu Além disso O senhor Ali É um homem humilde Por isso Ele quis Que eu falasse em seu lugar O senhor Ali Está doando uma de suas terras Para construir outra escola E ele vai assinar os documentos Na frente de vocês O senhor Ali É realmente um homem muito generoso É realmente um homem muito generoso É um homem muito generoso É um homem muito importante É um homem muito importante Eu fui de uma criança Como conseguiu fazer isso, Abai? Foi muito fácil. Eu pedi ao Sr. Ali. E ele não teve como recusar o meu pedido. Nós nos conhecemos bem agora. Abai, você não vai contar? Foi isso mesmo que aconteceu. Conte você, Ferid. Eu perguntei pra ele. Mas ele disse pra eu não me envolver. Eu fui grosso assim com você? Ferid, eu falei por favor, não falei mesmo? Não é? O que é isso, Abai? Mas o que é isso? Onde estava? Com você? Eu devo ter pego essa arma sem querer. Por que estava com essa arma? Não foi você quem me deu? Para você se defender, Abai. Isso mesmo. Eu segurei essa arma pela primeira vez. Para proteger a Ferid. E eu atirei? Não. E eu segurei pela segunda vez hoje. Mas não atirei em ninguém. Só o segurei. Pode me dar. Não, Abai. Me dê, Boran. Não brinque com isso. Abai não faz isso. Viu só? Tudo por uma arma vazia. Ah, eu quero pensar melhor sobre esse casamento. Eu estou descobrindo umas coisas novas sobre o amor. Como é? Tem razão, Ferid. Eu não vou ser padrinho desse casamento. Boran. Pegue, por favor. Eu sei que está vazia, mas... Nunca se sabe o que pode acontecer. Tudo bem. Não perturbem tanto assim. Não importa como ele conseguiu. Mas me deixou muito feliz. Sila. Não suporto te ver triste. Não se preocupe. Eu te garanto. Ninguém vai prejudicar a escola enquanto estivermos aqui. O Bedirã. A Yaren. E as suas futuras crianças. E os nossos filhos vão estudar aqui. E os nossos filhos vão estudar aqui.